E aí, rapazes, aqui é o Sistema Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje, meus amigos, uma lista diferenciada pra vocês. Muita gente vem conversar comigo e fica assustado quando eu digo qual é o ano de lançamento de alguns jogos. Muita gente acha que os jogos de tabuleiro moderno foram lançados tudo em 2012. Brotou todo mundo em 2012, 2011, ali, pá, surgiu tudo no universo. Aí começou a pipocar jogo de tabuleiro moderno pra tudo que é lado. Aí quando eu começo a falar que aquele jogo é de 1900 e pouco, o outro é de 2001, 2002, todo mundo começa a ficar assustado. Então eu decidi fazer duas listas. Uma pra contar de jogos que vêm lá da minha infância, lá da década de 80, da década de 90. Então eu vou listar 10 jogos até o final da década de 90, ou seja, onde de 2000. E vai ter um outro programa, que vai vir logo em seguida, onde eu vou listar os meus jogos preferidos de 2001 até 2010. E os critérios que eu estou usando pra poder listar esses jogos pra vocês é a importância afetiva que eles têm pra mim, o que eles me apresentaram no momento, que me fazem lembrar o porquê desses jogos. Por que eu estou colocando esse jogo numa lista lá de quase 40 anos atrás, hoje em dia? Por que ele foi importante em alguma coisa na minha vida e que me faz lembrar um momento bacana nesse ambiente lúdico dos jogos de tabuleiro. Então são esses os critérios, é a questão de gosto e até pra apresentar pra vocês jogos hoje em dia que estão remasterizados, a gente pode chamar assim, com uma nova roupagem, com uma nova cara, mas que já vem sendo trabalhado lá de trás, que já foram lançados bem lá atrás. Tem jogo que foi lançado no ano em que eu nasci. Não é meu preferido, não vai estar na lista. Mas tem jogo moderno aí no mercado, que você compra nas lojas brasileiras hoje, que já existe há 43 anos, cara. Então a ideia desse jogo é mostrar pra vocês mais esse universo de jogos mais antigos e que hoje em dia também estão bombando aí no mercado. E lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você não é apoiador do canal, vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe qualquer plano que já colabora absurdamente com a nossa criação de conteúdo. Lembrando que todo mês tem sorteio especial pra quem é apoiador, independente do nível ou pra níveis específicos dos jogos mais bacaninha. Esse mês, independente do nível, a gente vai sortear um Pandemic Resposta Rápida. E se você escolher o nível compad e o nível brother, você participa do sorteio do Diogo Braz. Ou seja, é um sorteio pra todo mundo e sorteios exclusivos pra esses dois níveis. Então vai lá no PicPay, escolhe um plano e colabora com o Aftermath. Também tem a Stand 42, que ajuda o Aftermath na criação de conteúdo. É uma loja online e uma loja física. Então você pode comprar pela loja online, retirar uma loja física, mandar distribuir pra todo o Brasil. Enfim, na descrição do vídeo tem um link pra loja. Vai lá, escolhe o seu jogo e ajuda quem ajuda o Aftermath. E também tem a Turnos, que faz umas camisas maneiríssimas que o Aftermath usa nos eventos. Faz uma bolsa irada, que dá pra carregar seus jogos com super tranquilidade. Que inclusive eu tô sorteando esse mês pra quem for compad ou brother. Você participa de um sorteio também dessa bolsa maneiríssima da Turnos. Na descrição do vídeo também tem um link pra Turnos. Vai lá, dá moral pra quem dá moral pro Aftermath. Então chega de papo e vamos começar essa lista. Na décima colocação, Carcassone. Todo mundo já conhece Carcassone, já falei dele aqui no canal em várias listas e tal. Mas por que ele fica nessa memória desses jogos até a década de 90? Porque ele implementou pra mim um dominó moderno. Você quando é criança, você joga muito dominó. É um dos primeiros jogos de tile placement que você é apresentado. Porque você tem que casar ali os numerozinhos um com o outro e tal. As crianças mais malandras vão aprendendo a contar as peças pra saber o que já tem, já foi colocado ou não. E o Carcassone, ele tem essa coisa. Ele é que joga Carcassone profissionalmente, diz para os campeonatos. Ele sabe a quantidade de peças que tem de cada um. Olha que parada louca. E ele introduz essa mecânica de um novo dominó pra quem tá saindo daquele mundinho clássico pro jogo de tabuleiro moderno. Então eu acredito que o Carcassone tem uma importância muito grande nesse meu universo lúdico por causa dessa apresentação do dominó moderno. O próximo da lista na nona colocação, Supremacia. Foi lançado aqui no Brasil pela Grow há muitos anos atrás. E a memória que eu tenho dele é muito nítida. Porque eu tinha um universo muito grande de banco imobiliário, war, detetive, jogo da vida. Aqueles jogos que todo mundo tá acostumado a jogar quando é criança. E o Supremacia, ele saiu desse universo. Ele era um jogo onde tinha conflito, onde tinha um área control, mas ele tinha stock market, ele tinha um mercado de produtos, de commodities, onde os preços aumentavam e diminuíam. E você precisava comprar os produtos pra poder construir os seus equipamentos, as suas unidades de combate. Você tinha que desenvolver pesquisa, então você pegava as cartas de pesquisa e ia abrindo. Então eu posso dizer que o Supremacia, ele foi o primeiro jogo difícil que eu joguei. O primeiro jogo que ele saiu daquele mundinho. Eu já tinha jogado Scotland Yard, mas o Scotland Yard não me pegou muito. Eu não fiquei com muita paciência pra jogar, achei meio chato aquela coisa toda. Então o Supremacia, ele foi o primeiro jogo que eu posso considerar pesado que eu joguei. Que saía daquele conforto do War, onde era socar um monte de peça e ficar rolando o dado até quem tiver mais sorte eliminar o outro. E daquela mesmice de jogo da vida e tal. Então ele tem essa importância absurda pra mim. Vale a pena você conhecer. Hoje em dia, é difícil conseguir uma cópia de Supremacia, mas vale a pena você conhecer. Você vai ver ali as mecânicas bem bacanas acontecendo. Pra época, era uma revolução, uma parada bem diferente. Então ele vale essa lembrança aí, afetiva bacana. Na oitava colocação, Battletech. Eu tenho um carinho enorme por esse jogo, porque foi a minha apresentação aos jogos de Wargame. São jogos com tabuleiros hexagonais, com peças com facing, né? Você tem line of sight, você precisa botar a peça virada pra ele poder atirar naquela direção, né? No Battletech você vê a aresta da frente e as duas arestas da diagonal. Você não vê daqui pra trás. Você tem que saber gerenciar o seu robô. Eu me lembro que quando eu comprei o Battletech, eu achava que ele era um RPG de robô. Onde cada um era um robô, sacou? Mas não era. Cada um pilotava um robô. Eu tive que entender isso lendo as regras. E uma coisa que me deixou muito curioso é que ele tinha a limitação dos pontos de calor. Você não podia sair usando o robô que nem um louco, dando o tiro pra um lado e pro outro. Que era uma coisa que eu achava que ia fazer. Eu achava que ia pular com o robô ali, largar o prego, soltar a missa, passando aquele lado, porrada, tiro e bomba. E na verdade não era. Você tinha o limite dos pontos de calor. Então eu comecei a aprender a gerenciar recursos, né? Pontos de ação ali, lá atrás, cara. Eu me lembro que eu levei pra uma viagem com os amigos meus em 1990 e poucos pra casa da tia de uma amiga minha. Eu levei e com essa promessa de que era um RPG de robôs. Quando a galera viu que não era um RPG de robô, uma galera não quis jogar. Mas teve uma galera que quis e a gente acabou jogando. Ele também tava chovendo e tal. O rapaziada chegou a topar. E aí foi muito interessante isso, de você saber distribuir os pontos de calor pra poder ativar as armas ou pra poder andar, pra poder fazer as coisas funcionarem. É bem maneiro o Battletech. Foi remasterizado, tem cópias novas dele no mercado. Acabou de ter um Kickstarter gigante que eu fiquei coçando pra não entrar. Eu queria muito participar. Mas agora eu vou ficar de olho, porque vai sair na gringa a caixa introdutória nova e uma caixa de clãs, se não me engano. E eu quero comprar os clãzinhos ali separados que eu gostava de ler na literatura do jogo, que também é muito maneiro. Então o Battletech, ele envolve tudo. Wargame, Fluffy, que é historinhas e tal. Vale muito a pena você conhecer. É um ótimo Wargame. Na sétima colocação, aquele que talvez seja o maior amor da minha vida. O ex que eu mais amo. Magic the Gathering. Bem, todo mundo conhece Magic. Sabe como é que funciona. Baixa mana, tapa mana, vai mandando as magias. Tem N tipos de estratégias. Foi considerado um jogo de mais difíceis do mundo. E eu realmente considero ele. A gama de estratégias que você tem ao montar um deck, a um cenário competitivo, é absurda. Então é muito difícil você saber controlar, saber dominar o meta do jogo. Mas o Magic, ele entra nessa lista, porque eu fiz grandes amigos, que são meus amigos até hoje, jogando Magic the Gathering. Ele foi o primeiro jogo que eu joguei fora daquele meu ambiente de amigos da rua. RPG, Dendes and Dragons, eu joguei com a galera. Supremacia, Battletech, esses jogos todos faziam parte daquele grupo da galera da rua, do pessoal da escola. Era uma zona muito confortável pra mim. O Magic, pela primeira vez, eu tive que sair da minha zona de conforto, da minha rua, do meu bairro, pra conhecer novas pessoas, pra poder jogar. Então foi ali que eu fiz amigos de longe, de outros bairros. Comecei a sair do Meier, ir pra ele do Governador, ir pra Tijuca, em torneios, na Zona Sul, em vários outros lugares diferentes, por causa do Magic the Gathering. Então ele tem uma importância muito grande na minha vida pessoal, como na minha vida lúdica, como uma ótima experiência social. e de jogatina também. Na sexta colocação, Catan. O pai do Jorge Tabuleiro Moderno não podia faltar nessa lista. E eu me lembro até hoje da minha primeira partida do Catan. Se eu não me engano, foi em 1900, era um jogo de 95. Eu acho que eu joguei ele quando eu fui pra um evento de Magic em São Paulo e eu fui eliminado, cara. Tipo assim, precocemente. Eu geralmente participava, eu sempre passava pros segundos dias, pras classificações ali, nos top 32, né, dos torneios e tal. Eu sempre conseguia ficar ali entre os 32, entre os 64, sempre passava pro segundo dia de competição. E nesse ano eu fui eliminado no primeiro dia. Foi até uma das coisas que me motivou. Em 98 eu parei de jogar Magic. Foi uma das coisas que me motivou meio que desistindo do Magic. Então eu não me lembro se foi em 96 ou se foi em 97. Foi um campeonato brasileiro desse. E tinha no stand da Devi, se eu não me engano. A Devi tava com ele no Brasil já nessa época. E era tudo de madeira e tal. E eu acabei jogando. Cara, fiquei alucinado. Eu achei sensacional um jogo que tinha dado e aonde tirar o maior número no dado não era a melhor coisa. Você tinha que tirar o número que fosse melhor pra onde você construiu as suas cidades. Então isso foi muito marcante pra mim. Pela primeira vez eu entendi que dados não serviam só pra você tirar 6. Você tinha que tirar outros resultados que fossem melhor pra você naquela situação. Na quinta colocação, Warhammer 40K. Mais um grande amor do passado, um jogo que eu me dediquei absurdamente. Até hoje tá aqui guardadinho. Já falei isso em vários vídeos. Essa bolsa preta aqui perto da cortina e essa bolsa aqui de ferramenta, a caixa de ferramenta que tem aqui, é tudo Warhammer 40K. Eu tô devendo há mó tempão pra vocês um vídeo sobre isso, mostrar as minhas miniaturas, falar sobre o jogo. Eu já tenho uma pauta escrita pra gravar com os amigos meus que jogaram comigo pra botar no canal, pra falar sobre o Warhammer 40K. E além de ser um ótimo jogo tático, estratégico, um wargame onde não tem tabuleiro, você monta maquetes, usa, treina pra medir, cada unidade move determinada distância, tem um alcance X, Y e rolamentos de dados diferentes pra cada tipo de ação que você for fazer. Mas também tem o social dele. Eu tenho grandes amigos que eu fiz jogando Warhammer 40K. Foi um jogo que eu me dediquei absurdamente de jogo de tabletop, de jogo de tabuleiro. Eu joguei Warhammer, se eu não me engano, foi de 90, do início de 99 até 2006. Joguei muito Warhammer. Era todo final de semana. Todo sábado eu ia jogar. Acordava, sei lá, 8 horas da manhã pra 9 e meia estar na loja. Eu jogava até 2 horas da tarde. Eu jogava muito Warhammer 40K. Era uma parada que me dedicava absurdamente. Organizei eventos no Rio de Janeiro, vários torneios no Rio, no Sesc Tijuca, em salão de festa de amigo meu no Engenho Novo. A gente fez bastante coisa bacana. Então é um jogo muito importante pra mim, ludicamente e socialmente, por causa desses meus grandes amigos que eu fiz e são meus amigos até hoje. Na quarta colocação, o Necromunda. Necromunda é um jogo avançado com relação ao Hammer 40K. Quanto ao Hammer 40K, ele é um jogo que a gente chama de Squad Benzed, porque você monta spreads e é squad contra squad. O Necromunda é um skirmish, ele chama de escaramuça, que é peça contra peça. Você monta um time ali de 5 ou 6 peças e luta contra um outro time de 5 ou 6 peças também. E por que eu gosto tanto dele? Ele é um dos meus jogos preferidos, é mais preferido do que o Hammer 40K, porque ele tem uma personalização absurda das peças. Você monta, você diz qual tipo de arma que o cara está carregando no final de cada partida. Se o cara foi ferido, ele pode ficar com uma ferida por um jogo ou para o outro, perder um olho, pode botar um implante biônico. O plot do jogo é muito maneiro, as pessoas vivem no subterrâneo das cidades dos planetas de um Hammer 40K. A galera do Underhive, que fica ali no submundo e tal, é bem maneiro, é bem bacana, é gostoso de jogar, é muito tático, estratégico. Você às vezes não avança com uma unidade para ficar em Overwatch, aí se o cara passar a tua tira, é bem maneiro. Vale muito a pena você ter essa experiência de jogos skirmish. Se você gosta de tática, de estratégia, jogos que tem essa categoria de skirmish, vale muito a pena você conhecer. E agora o Necromunda foi remasterizado, tá bonitaço, tá com os livros de regras virado. Então, se você tiver a oportunidade, corre aí para dar uma olhada. Na terceira colocação, Blood Ball. É o meu jogo preferido da Games Workshop. Então, ele é mais preferido do que o Hormacor Atacado, do que o Necromunda. Por quê? Primeiro, porque eu gosto de futebol americano. E segundo, porque é muito maneiro jogar de anão, cara. Tu sair dando porrada em orc, é um jogo que a porrada estanca a todo momento. Você ganha pontos por esmagar os inimigos, tomar a bola no suco, dar ponta a pé e tal. E é bem bacana com a mecânica de como o jogo funciona. Infelizmente, hoje, eu não jogo mais o jogo de tabuleiro. Aliás, tem mais de 10 anos que eu não jogo o de tabuleiro. Mas a versão digital dele, que eu tenho o Blood Ball 2, eu tenho jogado bastante. E por mais que você não tenha o tátil de segurar as peças e tal, ele é exatamente o que o jogo de tabuleiro é. Só que de maneira digital. Tem rolamento de dados, você vê os rolamentos, escolhe qual dado que você quer para ativar os poderes. Então, ele tem matado essa minha saudade. Eu tenho conseguido matar a minha vontade de jogar Blood Ball jogando a versão digital. Na segunda, a colocação Tikal. É impressionante como alguns jogos te marcam tanto que você lembra qual foi a primeira vez que você viu esse jogo. Eu me lembro que eu entrei na Ludojuderia lá quando ela inaugurou em dois mil e pouco, dois mil e seis ou dois mil e sete, se eu não me engano. Eu entrei, olhei para o armário ali do lado da escada daquele armário e tinha uma caixa maneiríssima com a máscara verde. E eu fiquei assim, caraca, eu preciso jogar esse jogo, a capa é muito linda e tal. E eu fiquei anos sem jogar Tikal. Eu me lembro que eu sentei, aí quem estava de Cicerone naquele dia foi o Fábio Tola, que hoje trabalha na Kumine. E ele trouxe, se eu não me engano, Elfland, foi Elfland, Catan e Tichu para a gente jogar. Eu estava com uns amigos na mesa, que era a galera que jogava uma Hammer comigo. Então eu estava todo mundo na mesa e tal. E eu falei, pô, eu queria jogar aquele ali da máscara verde e tal, do Tikal. Aí ele falou, pô, cara, o Tikal ele é muito para quem está começando, é um jogo meio pesado e tal. E eu não joguei o Tikal naquela noite, ficou quase dez anos, cara. Eu me lembro que eu abri o meu Tikal, porque eu tenho o Tikal versão antiga, está até aqui, esse pretinho aqui. Eu tenho o Tikal versão antiga que eu comprei na gringa, que ele estava esgotado. E ele levou uns oito a nove anos para eu poder conhecer. Eu me lembro que foi em 2015 ou 2016 que eu abri o Tikal para jogar pela primeira vez. Então, cara, foram quase dez anos esperando para jogar um jogo, cara. Por causa de uma capa, porque eu não sabia nada sobre o jogo. Eu não sabia como jogo funcionava. Eu me lembro que quando eu comecei a jogar constantemente, eu perguntava para a galera que era mais próxima, qual é do Tikal, qual é do Tikal. Tinha um amigo que tinha e falou, pô, cara, Tikal é um jogão maneiro e tal, não sei o que, só que ele é meio demorado. Então, eu nunca conseguia jogar o Tikal. Quando eu consegui, botei ele na mesa, cara, foi sensacional, brilhou. e é um jogo tão preferido dessa época como um top 10 da minha vida. Ele está entre os dez melhores jogos e já estou dando até um spoiler aí, mas no final do ano ele vai aparecer aí no top 10 do Aftermath facilmente. E para terminar essa lista, em primeiro, é o grande. E por que que é o grande está nessa lista? Primeiro, vocês já viram falar do é o grande para cacete, que é um jogão, que é um jogo sinistrão, tá, pá, 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 enfim, isso não é novidade para ninguém. Mas, a carga que ele tem dentro do meu gosto pessoal por área control é absurda, porque eu sempre parti do princípio que a área control era a porrada entre peças. Então, em algum momento até uma fase de combate que as coisas iam se resolver ali, tu ia usar uma carta de poder e tal, não sei o que. É o grande, é pura movimentação de peças e domínio de área, e influência de área através de estratégia. Você precisa ter a maior quantidade de peças em tal lugar, você tem que ser o cara que tem mais influência em determinado lugar, não é sair na porrada, não é usar a carta para matar amiguinho. É usar a influência, às vezes a influência é expulsar o cara para um lado e para o outro, a limitação de você colocar as peças ao redor do El Grande, porque você está próximo dele ali influenciando, influenciando, é sensacional. Então, o El Grande, ele é um marco para mim dentro desse meu gosto pessoal de controle de área, que é um estilo de jogo que eu gosto muito. Do mesmo jeito que o Supremacia, ele me aprendeu uma forma, ele me ensinou, ele me apresentou uma forma nova de olhar para o área control, o El Grande foi essa renovação. Então, foram quase 20 anos entre minha primeira partida de Supremacia e minha primeira partida de El Grande, que é o tipo assim, cara, dentro do área control tem essa parada aqui que não precisa ser porrada, tira e bomba, que é só você influenciar, manipular as pessoas e ser o cara mais influente e vencer o jogo. Então, o El Grande tem essa carga de importância para mim de me mostrar esse universo irado que é o universo de controle de área por influência. Então, rapaziada, ele vai ficando por aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, curte e compartilhe para ajudar a divulgação. Beijo, forte abraço, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho